Bom dia pessoal do canal, a gente está aqui no meu quintal hoje para estar mostrando para vocês a questão da brotação da uva muita gente está preocupado que a uva dele não começou a brotar outros já brotou o que eu procuro dizer para vocês cada planta tem ali a sua fase, tem ali o seu tempo aqui por exemplo eu estou com uma niagara vou mostrar com calma aqui já tem muitos brotos mas tem galho que não brotou ainda, ainda está começando outro já está um pouco mais avançado vou mostrar também os outros pés que eu tenho lá em cima o principal é você não ter pressa, não se desesperar aqui a gente tem um exemplo de uma brotação olha, já vem com, normalmente quando sai aqui um broto na gema já sai com dois cachos isso quando é um galho de produção o que acontece, vai ter os galhos que vão sair que não dão nada só vai sair o broto e o galho para o ano que vem te dar o cacho de uva e tem os galhos de produção que você fez a poda olha, que sai aqui os dois cachinhos de uva cada um, em média você tem que tomar cuidado nessa época que é legal você ir amarrando olha, o broto vai saindo e você vai amarrando mas muito cuidado ontem por exemplo, sem querer bater o arame derrubou dois brotos isso hoje é dois brotos mas eu perdi quatro cachos de uva porque estavam com cachos já é aqui que sai o cacho de uva então toma muito cuidado esse por exemplo, que eu te falei é um que está saindo já os cachos eu vou te mostrar o sem esse galho por exemplo é uma enxertia que a gente fez o ano passado de uma uva chamada búfalo então já saiu um broto bonito olha, só que esse broto por ser novo de repente ele já não está vindo com os cachos de uva então ele já está vindo como se fosse uma formação ele vai formar os galhos para de repente dar no ano que vem pode ser que nas outras gemas que estão brotando dê um cacho de uva mas é uma coisa assim que eu falo para você não ficar ali preocupado com isso porque às vezes ele não está pronto ainda para formar um cacho então ele vai formar os galhos começar a formar a copa mesmo olha aqui por exemplo a gente está com outro enxerto do ano passado que era de uma moscatel está aqui a data 8 de agosto de 2016 moscatel esse galho que veio aqui está com umas gemas bonitas mas ele já veio com uns cachos de uva então diferentemente da uva búfalo pode ser que esse galho aqui que foi feito o enxerto de repente já era um galho melhor ou com mais produção não é nem previsível mas já veio com cachos então já dá para experimentar a moscatel aqui esse ano sobre a enxertia olha só este enxerto que o Sérgio fez olha aberto olha livre uma moscatel de elevã já está saindo aqui o broto aí eu tenho outro enxerto que ele fez também da Isis ainda não começou o que é importante agora é você ir acompanhando todos os enxertos cada dia vem dar uma olhada que a gente vai mexendo vai abrindo vai dando uma olhada fiz vários enxertos no quintal mas tem algumas surpresas em uns que vocês tem que aprender e dar uma olhada essa é uma uva merlot que eu tenho aqui olha como é que está saindo os cachos bonitos mas ainda assim eu fiz várias enxertias nela algumas estão começando outras não então a gente vai acompanhando vamos dando uma olhada e aqui também olha é outro enxerto da moscatel pode ver aqui outro enxerto da moscatel que também está brotando olha também está brotando bonito aqui outro enxerto da moscatel que também está brotando muito bonito e a gente vai conduzindo junto com as outras aqui que está saindo olha aqui é o meu PS 572 olha o cavalo 572 olha o tanto de enxertia que eu fiz nele vocês viram a gente está fazendo agora duas situações vão acontecendo aqui uma são os brotos do próprio cavalo que vai saindo por isso que às vezes é ruim você fazer o enxerto aéreo que agora eu tenho que tirar esses brotos do cavalo mesmo para eles não crescerem mas as enxertias eu posso dizer que metade já está indo bem já eu vou mostrar para vocês agora e mostrar também uma preocupação aqui olha o tamanho aqui como é que está muito bonito muito forte aqui umas preocupações que você tem que ter é assim depois que você fez a enxertia você tem que andar com estilete e uma tesourinha por quê? se você fez no saquinho você tem que estar acompanhando que nem que a brotação está saindo você tem que ir abrindo o saquinho aos poucos para o ar começar a entrar aos poucos ali não abre de uma vez a brotação porque é perigoso secar ali o seu broto então você vai abrindo aos poucos e aí na enxertia eu deixei umas situações aqui que muita gente comentava o que acontece às vezes sai um broto aqui do cavalo então você deixou um goma deixou uma gema ali e sai um brotinho e esse broto cresce se você deixar esse broto crescer esse broto da uva anterior a uva que você não queria ou o enxerto do cavalo ou o cavalo por exemplo esse broto vai ganhar força e não vai ir a força para a sua enxertia então você está perdendo e sem contar aí muitas vezes a pessoa vê de longe aquele broto subindo bonito e acha que é enxertia mas a enxertia já secou ali já e o que está subindo na verdade é o broto do cavalo ou da uva que você mudou mudou no caso então você tem que vir sempre observando e tirando vem cá para você dar uma olhada então aí você tem que vir aqui olha e tira realmente tira o broto tira o broto fora aqui agora outro exemplo olha um exemplo muito comum que eu deixei acontecer aqui que cresceu o broto por baixo olha mas esse broto não é da uva então eu vou abrir aqui só para a gente pegar isso aqui é uma moscatel de levão já está começando a sair mas olha eu vou tirar aqui o broto para vocês darem uma olhada que o broto não é dela ó esse broto é do cavalo então se eu deixo esse broto crescer ele vai tirar a força do enxerto e ao mesmo tempo é simplesmente o 572 que eu não queria que eu estou mudando então muito atentos a esse broto que vem saindo aqui é um exemplo de brotação que está saindo olha aqui no caso é uma vênus aqui é uma vênus né então conforme vai saindo você pode vir do lado que vai saindo o broto você pode ir cortando olha faz um cortinho e se o broto vem vindo ali a gente vai fazendo um cortezinho aqui olha para o broto já para o broto sair ali então o broto vai sair daqui e aí a gente vai abrindo isso aqui aos poucos do mesmo jeito aqui o broto vai saindo a gente vai abrindo aqui um pouquinho e com o tempo você vai guiando o seu broto e até sair completamente aqui olha são os brotos que vem saindo do próprio cavalo mesmo de imediato eu vou deixar mas a gente tem que estar sempre acompanhando aqui olha outro broto bem grande que a gente vai tirar mesmo coisa ele saiu lá no cantinho olha o tamanho que ele está já até que vinha com um caixinho de uva aqui mas é do cavalo então a gente tem que estar sempre acompanhando porque senão pode atrapalhar muito e aqui na parte de cima então aqui eu já percebo que alguns enxertos deram uma secada um aqui deu uma secada e os outros estão brotando isso aqui no caso a 10 metros de altura pedi para pegar aqui então alguns estão indo e outros já percebi que secou e você vai acompanhando no acompanhamento mas isso aqui vai ficar muito legal vai ser uma boa experiência esse eu estou contando muito com ele e aqui na parte de cima da minha casa tem os pés de uva lá embaixo que eu mostrei no caso da minha gala rosada outras que eu tenho tem algumas pequenininhas também que depois eu vou mostrar no vídeo com calma mas aqui uma que eu gosto muito que é a minha gala branca eu deixei uma poda mais longa esse ano já está já está com uma brotação boa cheia de cachos aqui né é a cobertura da minha garagem é ela outra situação que eu tenho também aqui essa eu estou lutando tem tempo já é uma que eu comprei no Seasa Seas Jésper aqui em São Paulo comprei como Itália e é como se fosse uma Isabel Ruim uma uva muito estranha nunca gostei dela fiz vários enxertos em janeiro com o Silvio mas em janeiro é complicado acho que é tem que ter a mão certa o dia certo mas agora eu estou percebendo que uma variedade aqui a Isis já está brotando nossa se eu tenho uma Isis aqui na frente da minha casa e tem vários outros enxertos que eu fiz agora também em agosto acho que em agosto o enxerto é muito mais fácil de pegar e aí eu vou fazer esse teste se um só que nem a Saís diz que está saindo pegar já estou tranquilo eu corto aqui o galho e deixo só ela tomar conta junto com a minha negara branca mas aqui agora na frente esse é meu carro-chefe é essa que eu estou preocupado mesmo e é mais fácil vamos lá para você conhecer vamos lá está aqui olha essa aqui é a Isabel que eu ganhei da Conceição e eu estou fazendo ela na calçada da minha casa olha os brotos já estão vindo bonito e com cacho e aí aqui a gente vai conduzindo ela olha conduzindo tudo aqui olha aqui eu deixei vários galhos de produção mesmo para dar bastante cacho aqui e forrar aqui na minha calçada é um exemplo que eu deixo para todo mundo para você estar fazendo na sua calçada e aqui uma última preocupação é de você ir amarrando então os brotos vão saindo você já vem com a linha amarrando que nem vou fazer agora conforme esses brotos forem saindo você já vem prendendo eles assim olha sempre com uma laçada folgada não uma laçada apertada para ele não estrangular ele do mesmo jeito os outros olha vai sempre guiando e sempre amarrando com o barbante deixando folgado esse aqui vai ficar da hora tudo isso aqui vai ficar show de bola e é isso aí segue o vídeo aí toma cuidado com a enxertia fica tranquilo com a brotação que daqui uns dias isso aqui vai estar verdinho fechado tudo no seu tempo curte aí deixe seu comentário para outras dúvidas e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto